A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de conversão em lei da medida provisória que cria o programa SC Mais Renda. É um auxílio emergencial que será concedido pelo governo do Estado para o enfrentamento da crise econômica provocada pela pandemia de covid-19. Dois grupos vão receber o auxílio financeiro, famílias incluídas na base estadual do Cadastro Único para programas sociais do governo federal e trabalhadores que tenham perdido o emprego entre 19 de março do ano passado e 1º de maio deste ano, que atuam nos setores de alimentação, alojamento, promoções, eventos e turismo. O projeto prevê a distribuição de 60 milhões de reais para aproximadamente 65 mil pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância da união do governo do Estado e do parlamento catarinense para a aprovação do projeto. Essas pessoas que serão alcançadas com este benefício de três parcelas de 300 reais são pessoas que realmente estão precisando. São pessoas que foram castigadas ao longo deste período da pandemia por não poderem exercer as suas atividades, por não poderem trabalhar durante todo este período. E todas, todas, todas têm família, todas precisam alimentar os seus filhos. Então é importante nesse momento esse gesto tão coerente e tão sensível do governo do Estado que teve a compreensão também aqui da casa nessa votação célere desta matéria. As famílias beneficiadas vão receber um cartão a ser usado para a compra de alimentos e outras despesas essenciais em estabelecimentos credenciados. Cada beneficiado terá direito a três parcelas mensais de 300 reais. O auxílio vai funcionar como complemento ao já fornecido pelo governo federal, sem previsão de pagamento em duplicidade. O SC Marrenda, ele é um auxílio que vai chegar nas pessoas mais carentes do Estado, aquelas que estão passando por um momento de vulnerabilidade dentro dessa crise que estamos vivendo. E o governo do Estado com sensibilidade cria um projeto moderno através de um cartão em que envolverá também os municípios para atingirmos aquele catarinense que às vezes não tem nem voz para reivindicar. O secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, acompanhou a votação. No mês de julho, esse pagamento possa começar a chegar às famílias. Então, está de parabéns a Alesk, está de parabéns cada parlamentar dessa casa e está de parabéns o governo do Estado de Santa Catarina por esse olhar tão atencioso aos que mais precisam.